Música Dá-lhe leva pra qualquer lugar Porque se for é a sua chuta Eu vou gostar, independente do que acontecer O vento e o sorriso logo em meia vai permanecer É doce, tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Quero ouvir vocês cantarem A nota de bozeca e de cerveja Vem no carinho, não é nada mais doar E toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo dela assim Com o celular, encolhada de bozeca e de cerveja e de garrafa Vem no carinho, não é nada mais doar E toda vez que eu relaxo, eu imagino o mundo dela assim Cara, como tá ligado aqui, você sempre repetiu Pra eu ser feliz, me dá o vale dessa sua paz Hoje eu te vi tirando a roupa, você é gostosa demais Eu vou gostar, você tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce O seu olhar 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 é doce Eu quero de novo cantar A cara de boteca de cerveja de garrafa Vim no Carlygo Vim no Carlygo E toda vez que eu relaxo Exagero o universo Vim no ar da gimoteca De cerveja de garrafa A cara de furo Pra toda a fumaça Eu já sou o anel da metade Vim no ar da gimoteca Com você do lado de A gimoteca de cerveja de carro Gosta de cerveja de boneco Gosta de motor e de cerveja de carro Como né, dança e gosto de festa E gosto, gosto de festa Gosta de meta